Oi pessoas, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esses cactos de papel super lindos que eu confesso que eu tô apaixonada. E se você adora plantas, mas não tem tempo pra cuidar, essa dica é pra você. Anota aí porque a gente vai precisar de papelão ou papel paraná, tinta PVA branca e verde, cola, tesoura, lápis, pincéis, moldes, que eu vou colocar o link aí embaixo no box de informações, jornal cortado em quadradinhos e cola quente. A gente vai começar recortando os moldes. Aí a gente vai contornar os moldes por cima do papelão. Feito isso, é só recortar. é necessário fazer esse corte no meio do cacto, na parte de baixo e no outro a gente vai cortar na parte de cima, os dois até o meio, pra poder encaixar as duas partes. Agora com a cola, a gente vai revestir todo o cacto com os jornais. usando o pincel fica bem melhor. Não pode esquecer de cobrir nenhum cantinho, nenhuma lateral, pra poder ficar bem firme. E depois de revestir ele todinho, ficou assim, todo coberto de jornal. Agora sim vem a parte mais legal, que é a hora de pintar. A gente vai pintar ele todo de branco pra poder passar o verde por cima depois. Pra ele poder ficar em pé, a gente vai fazer um círculo no papelão, usando um copo ou alguma outra coisa. recortar e colar com a cola quente. e colar com a cola quente. E aí 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 depois de mais ou menos duas mãos de tinta ficou assim. e aí eu misturei só um pouquinho da tinta verde com a tinta branca pra gente começar a fazer os risquinhos que imitam os espinhos. e aí e eu aproveitei também e pintei o pezinho dele com esse mesmo tom de verde. Se você quiser dá pra fazer bolinhas também, ou os dois juntos, o que você quiser. e aí e aí e aí E prontinho, ficou pronto o nosso cacto. Eu aproveitei também e fiz de outros modelos pra você se inspirar. É só escolher o que você quiser, baixar e fazer. E aí, qual você gostou mais? Essa dica é pra você que adora plantas, mas não tem tempo pra cuidar nem de cacto. Então, é só fazer esse de papel, fica muito bonito também. Eu confesso que esse DIY é um dos meus preferidos, porque agora eu tô viciada em cacto. E com certeza vão ter mais DIYs de cacto por aqui. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam de dar o seu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e das próximas ideias. Beijão e até a próxima! Tchau!